Música Nós temos Deus como origem e o próprio Deus como destino. Isso faz a gente pensar que toda atitude que a gente tem é de adoração. Eu tenho muitos amigos criança e eu sempre tenho um amigo velhinho. Eu vou lá e fico escutando as histórias porque eu acho que algumas pessoas deixaram de ouvir Deus porque não ouviram as pessoas. E chega uma hora que o idoso, o velhinho, ele não consegue mais ver esse sentido em continuar vivendo. Para quê? Os meus amigos já morreram. Hoje é tudo muito, é agora ou nunca, a gente está querendo fazer tudo agora. Mas vai chegar uma hora que a gente vai se despedindo mesmo e a vida vai indo embora, vai escapando pelas mãos. Tudo que o homem planta, só quando rompe a terra, aponta para o céu. Porque entre os céus, morada de Deus e a terra que ele deu aos filhos dos homens, estão todas as plantas. Tudo que dá fruto, tudo que tem êxito. Em todo empreendimento, busque o homem de Deus, o habite-se para os seus projetos. Que o céu lhe aprove a planta. Então, se você está olhando para a eternidade, se você faz tudo por causa da eternidade, a sua vida muda. O Robertinha Mansa é um camarada de 43 anos, que eu não sei se já deixou de ser menino. Mas procuro apontar com ele, a mim e aos meus concidadãos, as pessoas que estão comigo, apontando para essa eternidade que nós aguardamos. Mas eu só canto até o ouvido, do ouvido para dentro o cara interpreta como ele quiser, mas é isso que eu tento. Antes que não tenha, Vem a rima da imensa lida Antes que saias A perguntar nas avenidas Cadê lua? Cadê a tua luz? Amiga Cadê? Cadê? Cadê a tua luz? Amiga Cadê? Cadê? Cadê você? Querida Cadê? 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 E venham aqueles dias em que digas, não tenho mais prazer na vida, vida. A vida furta a cor, furta o sabor e rouba a melodia, a vida furta a cor, furta o sabor e rouba a melodia. Antes que se parta o topo de ouro e se despedace o cântaro e a rota junto ao poço. Lembra-te do teu Criador enquanto és moço. Lembra-te do teu Criador enquanto és moço. Antes que se parta o topo de ouro e se despedace o cântaro. Lembra-te do teu Criador enquanto és moço. 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 Obrigado.